Como eu falei no vídeo anterior, nós temos uma atração meio que inexplicável ao tema pós-apocalíptico. E a Netflix, que não é boba nem nada, está aproveitando essa onda e produzindo uma série de filmes voltadas para esse interesse. Dentre eles, tem Cargo, a própria série The Rain, além do mais atual, que chegou no streaming deles agora no último dia 13 de julho, chamado Próxima Parada Apocalipse. E é sobre esse filme, meu filho, nesse vídeo aqui que a gente vai conversar. E claro, como não poderia deixar de ser, ao final tem aquela velha perguntinha. E aí, vale a pena assistir? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do iDentro. Eu sou o Jaco e você precisa saber, primeiro, que fique bem à vontade para acompanhar comigo. E o segundo, esse vídeo está cheio de spoiler. O legal aqui sobre esse filme, Próxima Parada Apocalipse, é que no vídeo anterior, onde eu falei sobre a série The Rain, eu utilizei uma cena desse filme para exemplificar o rosto que nós temos pelo mundo pós-apocalíptico. Que todos nós somos fissurados pelo tema pós-apocalíptico, isso é uma verdade quase absoluta. E aí, eis que eu acabei assistindo este bendito filme. Eu estava bastante ansioso para assistir, ainda porque o trailer... Bom, para a gente começar a falar sobre o filme, eu tenho que começar falando para vocês que ele tem duas sinopses. A primeira fala o seguinte, em uma jornada que teve como início uma missão de resgate, agora ela se torna uma luta pela sobrevivência e desistir não é uma opção. A segunda sinopse fala, quando uma misteriosa catástrofe transforma os Estados Unidos em uma zona de guerra, um homem decide cruzar um país com seu futuro sogro em música da noiva grávida. Uau! Se depois dessa sinopse, você não ficou empolgado para assistir o filme, eu preciso dizer para você, então, quem são os atores que estão neste filme. Provavelmente vai causar, então, uma empolgação maior para acompanhar. Forrester Whitaker. O mesmo que esteve em Pantera Negra, foi também o último rei da Escócia. Ele também esteve em Home One. Lembra dele lá? Também não posso esquecer que no elenco conta com Théo James, de Divergente, Kate Graham, de Vampire Diary. Só lembrando para você, de novo, esse vídeo contém spoilers. Então, se você não assistiu o filme ainda, acho que já vou parar por aqui. Mas se para você não tem problema, questão de spoiler, no fim, vamos adiante. A história começa quando o Will tem que ir ao encontro do sogro para pedir a mão da namorada em casamento. Dica-se de passagem, a namorada está grávida e o pai não sabe. Desculpa, tá? Tá bom, eu sinto muito. Por que vocês se mudaram para Seattle? A ideia de se mudar foi dela. Garanto que se eu tivesse pedido a permissão para me casar com você ontem, ele teria dito não. Nesse encontro, na verdade, mais é um jantar, acaba ficando bem na cara que Tom, que é o pai da Sam, não vai muito com a cara do Will e os dois acabam brigando por uma questão bem financeira. Já de volta ao hotel. E no dia seguinte, ele é acordado com uma ligação da sua namorada, a Sam, pergunta como é que foi ali o jantar e tudo. Sabe o quê? No meio da ligação, eles acabam ouvindo um estrondo. Ela se assusta ali com o que aconteceu e quando ela acaba de dizer para ele que algo está acontecendo, algo de estranho está acontecendo, o telefone perde sinal. Amor, eu tenho que ir. Tá bem, me liga quando você estiver no aeroporto. O que foi isso? O Will tem alguma coisa errada. Sim, você... Claro, o Will meio que se desespera, tenta contato com ela várias vezes, não consegue e corre para o aeroporto para tentar voltar para Seattle. Só que a ida dele até o aeroporto faz com que ele apenas descubra que a coisa está muito pior do que o que ele possa imaginar. A única coisa que a gente fica sabendo até então do que pode estar acontecendo no filme é uma notícia que é dada na TV no aeroporto antes de acabar a energia. Há relatos ainda não confirmados de um grande evento sísmico na costa sul da Califórnia. Estamos recebendo notícias sobre uma falta de energia ao longo do... Sem possibilidade de pegar um avião, sem energia ou sem conseguir contato com a Sam, o Will decide retornar para o apartamento de Tom em busca de ajuda. Ao chegar lá, constata-se que Tom já tem uma noção do caos que começa a surgir na cidade, de que alguma coisa está acontecendo de errado e acaba mandando a sua mulher para a casa do filho enquanto ele vai cruzar o país em busca da filha Sam. O que você não tinha para onde ir? Você falou com a Sam? A conexão caiu. Qual foi a última coisa que ela disse? Ela estava com medo. Vamos focar no que sabemos, Will. Nós não temos ideia do que está havendo. Agora dois F-22 passaram aqui voando. Mas a minha única filha está sozinha. A 3 mil quilômetros. Eu só tenho uma pergunta. Você vem comigo ou não? Bom, o filme vendeu bem essa história do caos, da confusão. O trailer me chamou muita atenção pelas cenas incríveis de prédios destruídos, aquele monte de poeira, aquela folhia toda que pobre a cidade. E ele começa até razoavelmente bem. Mas começa também a se perder o algo após o início de todo esse caos. E aí eu já posso começar citando para você duas situações bem distintas que mostram por que o filme se perde. A primeira, e bem idiota, diga-se de passagem, é quando Will e Tom estão na estrada, seguindo para Seattle, e se deparam com uma barreira militar. O soldado deixa bem claro que dali pra frente ninguém pode passar, porque não tem energia, podem sofrer um acidente, não tem como ninguém ajudá-los. Senhor, a estrada está fechada. Siga os outros carros. Obrigado. Desculpe, sargento. Nós temos muitos quilômetros pela frente e estão fechando a maior rodovia do país. Questão de segurança pública, senhor. É, até aí tudo bem. Se não ocorresse que grave erro, que parece que é para a produção, não fez a menor importância, que é o fato. O cara não se apresenta, não diz o que é que ele era, se era soldado, se era oficial, se era fuzileiro, nada. Ele só diz que também foi militar. E não apresenta uma carteira, não mostra uma identificação e o soldado acredita na conversa dele. Ah, meu amigo, faça-me um favor. A segunda coisa que ocorre sem explicação nenhuma é o sumiço de Rick, que é uma mecânica, uma ajudante que eles contratam em uma cidade qualquer, que eles chegam lá do nada, não a conhecem, nem ela conhece ele, mas ela acabou seguindo com ele no carro. Só que na viagem, no percurso, devido a algumas situações controversas que ocorrem, ela acaba dando uns tiros em um carro, de um pessoal que rouba o combustível deles, esse carro capota, e os passageiros desse carro acabam morrendo. É lógico, ela pira na batatinha, fica meio louca, diz que não deveria ter seguido com eles, e os caras param o carro, ela sai, mas o William e o Tom decidem dormir. Não, vamos dar um tempo para ela, deixa ela pensar, a gente está no meio do nada, não tem problema, e aí quando é no outro dia que o William acorda, ele se dá conta que ela simplesmente foi embora. E o filme não conta, até o final, o que aconteceu com a Rick. Ela está viva? Ela morreu? Ela conseguiu voltar para a casa dela? O que aconteceu com ela? Caramba! Ela pegou as coisas dela. Tem certeza? Tenho. E claro, outros absurdos continuam a acontecer no filme, como por exemplo, a cena da ponte, em que eles vão tentar atravessar uma ponte, um grupo lá resolve bloquear, porque quer o carro, porque combustível quer. Só que o absurdo dessa cena, é quando o Will, que é um mero advogado, faz manobras radicais em uma ponte, com o carro, e mais absurdo ainda, é a forma como eles conseguem ultrapassar essa ponte. Ao ir de encontro a um carro, que vem de frente para eles, Tom age a la Jack Bauer, a la John McClane, de Doido de Matar, e diz para ele fazer uma manobra de jato. Você viu o carro do arco, e me dá a arma. Cara, é absurdo demais, é falso, mas mentiroso demais. Depois disso, a gente acaba vendo que o Will se ferra. de novo, porque Tom acaba morrendo. Nisso, ele acaba conseguindo um outro carro, segue viagem, e a um determinado ponto, a gente finalmente vê um deslumbre de como Seattle está. E ele começa a caminhar pelo local, vai até o lugar de onde eles moravam, e milagrosamente, Sam parece que sabia que ele ia voltar para lá, e deixa um recado na porta, olha, eu estou neste endereço, venha me salvar, meu herói. Você está vivo. A partir daí, então, ele começa a busca pelo santo grau, quer dizer, pela namorada grávida dele, e está em uma casa, no meio de uma floresta, com um estranho, que ao avistar o Will de longe, tenta até atirar no cara. Olá! É propriedade privada. Will? Will? Oh, meu Deus! Sam! Will! Ele é nosso vizinho. Abaixem as armas. E as coisas continuam não tendo explicação. Quem é aquele cara? Por que ela está com ele? O que está acontecendo? O que dá a entender nessa situação, quando o Will, o corno, chega até o local, é que o tal Jeremiah, ou Jeremia, que está com a santa, parece que rolou um clima com eles a pular. E esse tal Jeremiah até tenta nos dar alguma explicação que até então a gente não tem nenhuma sobre o filme. O que está acontecendo? O porquê desses eventos? Ele vem com uma história mirabolante de que nada ali seja verdade. Trata de uma simulação de guerra armada pelo governo. Que tenha jogado uma bomba nuclear em uma determinada área do país que tenha gerado todo aquele caos como uma forma de treinamento. Parei, meu amigo. O lance entre ele e a Sam fica mais evidente quando, no dia seguinte, o Will acaba encontrando o tal mexendo no carro dele. Ao questioná-lo, ele vem com um papo não, tinham os adolescentes mexendo no carro, eles correram para a mata. Na mata, eles vão conversando e vai ficando meio que evidente que ter rolado alguma coisa entre o Sam e o tal Jeremia. Já que o cara se demonstra um tanto quanto desconfortável com a presença do Will ali. Eles vão conversando e vão caminhando até que o Will diz não tem criança nenhuma aqui não. Aí vê que ele está com a arma na mão e ao tentar matar o Will o Infeliz acaba morrendo. Nessa hora a gente pensa poxa, o cara morreu ele vai se levantar vai virar um zumbi porque o que está acontecendo lá tem um vírus como ele falou tinha um vírus na curva da bomba e ele vai se levantar vai matar nada. o Will simplesmente vira e observa que uma imensa nuvem de fumaça está vindo em direção ao local onde ele está junto com a Sam e o que ele faz? Ele corre de volta para casa grita por ela Sam precisamos ir embora eles entram então no carro e ela fica oh meu Deus onde está Jeremia? Olha ele tentou me matar meu querido eu tive que matá-lo ou seja o corno se vingou nisso eles pegam o carro saem desesperadamente pela estrada com uma enorme nuvem cobrindo tudo atrás dele correndo para pegá-los caralho o que é isso? a nuvem vai cobrir eles vai pegar eles e o Will acelera e diz calma querida vai ficar tudo bem e aí de repente a nuvem está se aproximando se aproximando e de repente o filme acaba pois é o filme acaba do nada e todo o motivo do tal apocalipse até o presente momento continua sem nenhuma explicação parece que o filme está incompleto parece que ele precisa de uma continuação para poder explicar as coisas sabe? bom se a justificativa da Netflix para esse final para a falta de explicações seja que vai ter uma continuação que vai ter um 2 para poder explicar tudo o que houve cara eu vou te contar é uma puta de uma sacanagem o filme termina sem a gente saber o que houve sem a gente saber que nuvem foi aquela o que foi que aconteceu com o Seattle porque que estava com o caos agora vem aquela perguntinha saudável e aí vale a pena assistir próxima parada apocalipse? definitivamente não é uma verdadeira bomba que a Netflix criou então se você puder corra longe desse filme não perca seu tempo assistindo bom meu filho vou ficando por aqui espero que você tenha gostado se tiver clica nesse botãozinho aí de Itamassa isso ajuda bastante a gente no canal se você não é inscrito ainda clica também no botãozinho de curtir aí embaixo esse botãozinho vermelho ativa as notificações clicando nesse sino para estar acompanhando sempre os próximos vídeos do canal o vídeo anterior sobre The Rain que é uma outra produção da Netflix você pode assistir clicando nesse cardzinho que está aparecendo aqui em cima tá bom? aqui ao lado você também tem outros vídeos do canal para que você possa conhecer mais material que a gente já produziu e peço só que você nos acompanhe nas redes sociais também a gente está presente no Facebook no Twitter e no Instagram tá tudo na descrição aqui fui Tchau 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 Tchau